Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento WD40 Você sempre tem onde usar Como o Thiago mostrou no Top Dica Você só adiciona a água do próprio pesqueiro na massa E daí ela fica bem esfarelenta assim Daí você vai moldando ela À medida que você vai precisando de massa pra pescar Só que é o seguinte Eu uso esse farelo aqui, ó Da própria massa pra cevar Depois de dar uma paradinha, você dá uma cevadinha Não adianta você fazer a serva com quirera Com ração Se você tá usando a massa Então faça a serva com a própria massa